Esse é o DJ Gerê, tá mais falado que o esquema do Lava Jato, viado Pagode gostosa pro bonde que é 7, só menor brabo, experiente Mas lá na base tu fica tranquila, faz o que eu quero ainda ganha presente Cheio de apelido sabe como é, sou o preferido dessa mulher Putão cheio de cafajeste, chama como tu quiser Mas tá tranquila, fica suave, essa noite tu não esquece Vai sair toda contente que é isso que tu merece Então desce gostoso com o chefe, rebola gostoso com o chefe Se o DJ gostar tu ganha até o iPhone 7 Desce gostoso com o chefe, rebola gostoso com o chefe Se a tropa gostar tu ganha até o iPhone 7 Desce na pica do chefe, rebola na pica do chefe Se o DJ gostar tu ganha até o iPhone 7 Desce na pica do chefe, rebola na pica do chefe Se a tropa gostar tu ganha até o iPhone 7 Esse é o DJ Gerê Fica mais falado que o esquema do Lava Jato, viado Pagou de gostosa pro bonde que é 7 Sou menor brabo, experiente Vai lá na base e tu fica tranquila Faz o que eu quero, ainda ganha presente Cheio de apelido, sabe como é Sou o preferido dessa mulher Putão cheio de cafajeste Chama como tu quiser Mas tá tranquila, fica suave Essa noite tu não esquece Vai sair